Está aqui no seu contrato, olha o que está escrito aqui no seu contrato, na falta de pagamento verifica a rescisão a qual a classificação anterior se refere, ficará o promitente comprador obrigado a devolução imediata da posse do lote, caso este lhe tenha sido transferida sobre pena de configurar esbúrio e possessório sem prejuízo do pagamento da multa diária prevista adiante. O seu contrato de financiamento imobiliário, além de ter uma multa, uma multa pela falta de pagamento, também dá o direito à imobiliária, ao construtor, ao incorporador, loteador, de fazer a ação de reintegração de posse. Por isso eu te falo com muito carinho aqui, talvez a melhor alternativa que você tenha para se livrar desse problema, já que está numa situação de anormalidade, já existe falta de pagamento, é você pensar, antes da ação de reintegração de posse deles, é você fazer a sua, de rescisão de contrato. E aí sim, com essa rescisão de contrato, você vai conseguir a devolução dos valores pagos, 70%, 80%, tem até a lei do destrato aí, mas vai depender mais do judiciário. Em época de pandemia nós temos várias decisões diferentes, né? Porque se você ficar omisso em relação a essa situação, o que vai acontecer? Amanhã vai bater um oficial de justiça na sua porta, ou via correio, uma citação, citação de reintegração de posse, de uma ação de reintegração de posse. Então, você está numa situação de complexidade, uma situação que merece uma visão rápida, séria, porque você pode ser, não digo despejado, despejado é o termo utilizado na locação, mas desocupado, reintegrado na posse. Então, por isso o ideal é fazer um acordo, ou partir para uma ação de rescisão de contrato. Eu não orientaria a fazer ação de revisão, porque a revisional é muito demorada, até você ter uma resposta. Normalmente você vai conseguir êxito em grau de recurso, então demora muito tempo, vai te causar mais prejuízos ainda.